E porra, não dá nem pra entender qual é a proposta do cara, o que que tá escrito aqui? Fala sério, galera. Fala, galera, aqui é Hélio Beltrão. Pra quem não me conhece, eu sou agora o assessor econômico do Arthur e serei supersecretário na vitória do Arthur. Então, olha, tô fazendo um sacrifício aqui, galera. Me passaram as propostas dos demais candidatos pra eu comentar. Ah, eu ainda não li e vamos fazer isso juntos aqui. Guilherme Boulos, teto para aplicativos. O que que é o teto para aplicativos? Vamos ver. Ao falar sobre aplicativos, o programa, o programa do Boulos, propõe regulamentar os serviços privados de aplicativos de entrega. De maneira a garantir posições mínimas de assistência aos prestadores de serviço. A respeito dos aplicativos de transporte, Boulos quer garantir direitos trabalhistas aos motoristas explorados por empresas que, por sua vez, utilizam a cidade e seu viário como capital para o seu negócio e devem aumentar a sua contribuição para a sua manutenção. Ou seja, mais um socialista que tá tentando ajudar, mas piora a situação do cara que trabalha no aplicativo de entrega, do sujeito que trabalha no 99 e no Uber. Por quê? Quando você quer garantir direito pro cara, adivinha da onde vai sair esse dinheiro? Da tarifa do cara. O aplicativo de entrega, o aplicativo de transporte vai cobrar mais do motorista pra ele conseguir fazer frente àquele gasto, não tem segredo. Então, você tá tentando ajudar, senhor Boulos, mas você tá prejudicando essas pessoas. E essas pessoas que estão buscando empreender, ele não quer favorzinho, não. Ele tá querendo buscar o seu próprio destino trabalhando nesse tipo de trabalho, que é o trabalho do século XXI e será no século XXII, cada um com a sua independência fazer o melhor pra si. E não parte de um pacote onde o governo vai tomar dinheiro das pessoas pra depois devolver pra ele e fazer esse tipo de coisa. Então, ó, isso aqui é uma maluquice, é mais uma proposta socialista que prejudica quem pretende ajudar. E tem mais, não é só pro sujeito que faz o trabalho de entrega ou faz o trabalho de aplicativo de transporte. E quem usa? Essa pessoa que usa vai pagar mais caro. Você que aí durante a pandemia tá usando o Uber 99, Happy, iFood, Quando eles começarem a inventar esses direitos, há mais direitos, há mais, que vai sair do bolso do cara, mas vai sair também do teu, porque no final a tarifa vai aumentar. Então, você que vai pagar o pato. São essas propostas socialistas. Outra do Boulos. Lista suja do machismo. O candidato fala também em criar a lista suja do machismo, que traria os nomes das empresas que pagam salários inferiores para mulheres nos mesmos cargos que homens. A campanha diz que a lista terá impacto nos processos de contratação da prefeitura. Ou seja, pra envergonhar os caras, né? Fala assim, essa empresa é machista porque aquele sujeito ali tem um cargo que é pra simular a outra pessoa e tá ganhando mais do que se for mulher. Em primeiro lugar, como é que ele sabe que as duas pessoas trabalham o mesmo número de horas? Como que ele sabe que essas pessoas agregam o mesmo pra empresa? Ou seja, ele tá tentando uma respostinha simples, simples, pra tentar resolver um problema que não é por envergonhar que você vai conseguir. Se tem diferença de salário entre duas pessoas, isso supostamente tem uma explicação. E se por acaso não tem explicação, a melhor coisa que essa empresa tem que fazer é contratar mais desse tipo de pessoa, porque vai ganhar mais dinheiro com isso. Então isso aqui pra mim é só um show, um show do Boulos. E, sinceramente, fazer lista negra, nós não estamos mais no século que faz lista negra de pessoas. E agora, lista negra de empresas, ele acha que vai ajudar pra alguém fazendo isso? Sinceramente, Boulos. Próxima do Boulos ainda, hein? Olha aí esse papel que deram pra mim. Aí, cheio de propostas dos caras. Tô vendo aqui pela primeira vez, hein? Olha que surpresa. Aumentos de impostos aos mais ricos. Aumentos de impostos aos mais ricos. Que surpresa isso. Taxas e impostos pagos pelos mais ricos e por instituições financeiras deverão ser ampliadas em uma gestão de bolsa. Nossa! Que novidade! É isso que a gente vai ter. Uma reforma tributária baseada na proporcionalidade e na progressividade da cobrança de impostos. Como se já não fosse proporcional, progressivo. Quer dizer, quem ganha mais, paga mais. Como se já não fosse isso. Ele pretende aumentar a líquida do ISS. Proibido! Já é 5. O que ele vai fazer? A Constituição só permite até 5. Para instituições financeiras. Elevar o valor da tarifa do IPTU para mansões. Ah, olha aí. Como se também não fosse enorme. O alcance das medidas e efeito delas sobre os valores a serem pagos não são mencionados no texto. Que também não indica o que seria considerado uma mansão. Mas é coisa de sempre. Olha, vamos folar quem trabalha e consegue poupar como se essa pessoa já não fosse esfolada ao longo da vida dela. Se ela não tivesse que pagar imposto de renda pra caramba. 50% de tudo que ela consome é imposto. Ela acumula esse negócio. Aí vai pagar pela aplicação financeira e todos os outros 82% depois que ela conquistou tudo isso. Esse cara ainda quer confiscar via tarifas confiscatórias. É, mas não é surpresa pra mim, cara. É o bolo, já. Russomano. Russomano. Vamos ver o que o Russomano... O que você acha? Russomano tá propondo. Vou dar uma ideia. Hollywood. O que você acha que é isso? Você sabe? Parceria com Hollywood. Eu tenho frisado constantemente aqui... Na área cultural, Russomano diz querer transformar a cidade em um centro de produção de audiovisual. Aumentando o número de produções de cinema, TV, streaming e outras mídias filmadas em São Paulo para 2 mil produções ano até 2024. Como se ele pudesse fazer a filmagem. Quem faz é a Hollywood. São as empresas... Ela só vai vir aqui se aqui tiver um bom ambiente de negócios. Ele só tá fazendo mais uma promessa. Como é que... Qual... O que ele vai fazer pro ambiente de negócio? Me explica. O que ele vai fazer pro ambiente de negócio? Porque isso aqui só existe se ele melhorar o ambiente de negócio. Se facilitar o registro de empresa, se diminuir o imposto na cidade, se fizer realmente um programa coordenado de atração de investimentos. Mas só falar assim... Não, eu vou fazer 2 mil produções ao ano. Com o quê? Com o dinheiro da prefeitura? A prefeitura que vai fazer? Não, a prefeitura não faz. Quem faz é a iniciativa privada. E ele não explica como fazer isso. Como é que ele vai atrair. O cara não vai vir de favorzinho só porque ele quer. Ele precisa ver que existe um ambiente propício pra isso. E ele não tem condições de fazer isso. Que é parte do nosso plano locomotivo. Já viu o plano locomotivo aí? Tá rolando, hein? Já vamos fazer. Plano locomotivo que vai ser entregue no fim do mês, tá, pessoal? Mas a gente já tá divulgando o plano locomotivo de atração de investimentos, desburocratização, desestatização, PPPs pra melhorar o serviço pro cidadão em São Paulo. Centro, pra inglês ver. O que que será isso? Investir na recuperação e revitalização do centro e regiões com potencial de atração turística, criando polos culturais e espaços de lazer. Aumentar os serviços de segurança nos locais turísticos, ampliando a presença da guarda civil metropolitana, assegurando o bem-estar dos visitantes e preservação desses espaços e patrimônios. Criar roteiros turísticos de compras na cidade, incluindo novos polos e os já estabelecidos, com incentivo à reurbanização local, capacitando profissionais em receptivo local. Isso pra mim é sopa de letrinha, galera. Porra, não dá nem pra entender qual é a proposta do cara. O que que tá escrito aqui? Fala sério, galera. O que ele tá dizendo assim? Eu gostaria de atrair turismo pra São Paulo. Mas o que que ele tá falando aqui? Din, din, gasto? Falou, falou palavras e eu não entendi o que ele fez. O que eu acho que pode ser feito pra cidade é você criar uma marca pra São Paulo. É você ter uma estrutura efetivamente... Que nem Amsterdã. Tem a marca Amsterdã, né, Ju? A Ju me falou da marca Amsterdã. E da Bia, que me falou também. Que a cidade sabe se promover. São Paulo é um player mundial e não compete com os outros nisso. Pode atrair, sim, o turismo. Mas não é com palavras vazias, vou aumentar a presença da Guarda Civil. Isso é gestão. Bom, pessoal, ainda por cima, veja o que o Bruno Coves tá fazendo no centro de São Paulo, com o Vale da Agabaô. Tá lá uma zona aquilo. Uma zona. Uma zona chove, o negócio alaga. Isso que você vê quando os caras que resolvem fazer sem fazer um negócio estruturado, sem realmente buscar uma solução de médio e longo prazo pro turismo, que é o que a gente tá propondo aqui. Eu tô me dizendo aqui, cara, que ele faz filmagens em São Paulo. Diz que é uma burocracia infernal pra conseguir uma autorização. Inclusive, você tem que fazer benfeitorias. Se você quer filmar alguma coisa na cidade de São Paulo, pedindo autorização da prefeitura. Que maluquice. Se a gente ver Hollywood, os caras fazem questão quando vamos fazer um filme, etc. Os locais fazem questão de promover e ajudar na promoção. É isso que a prefeitura pode fazer. Não custa nada. Não custa absolutamente nada. Esse é o ponto. Eu tenho uma licença. Aí no papel tá escrito assim. Licença. É. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho uma licença. Não, seu guarda. Eu tenho uma licença. Posso fazer o que eu quiser. Empreendedorismo e geração de empregos. Ih, lá vem. Vamos ver. Promover o empreendedorismo nos segmentos da micro e pequenas empresas. Pelo menos começou bem. Vamos ver onde vai dar. Através do fortalecimento de microempresas. Não falou nada. Identificação e incentivo de arranjos produtivos locais. Em articulação com a grande empresa e o setor público. O que significa isso? O que significa isso? Vai fazer a grande empresa fazer um arranjo com a micro? Ele que vai casar a grande com a pequena? Isso? Vai sair um médio. O fortalecimento dos serviços de assessoria e capacitação. Na elaboração e gestão de planos de negócios. Pô, agora ele vai ser o planejador? É isso? Capacitação na elaboração e gestão do plano de negócios. Ele vai ajudar o empreendedor a fazer o plano de negócios. A prefeitura vai ajudar o cara a fazer o plano de negócios dele. Ai, meu Deus do céu. Lendo isso aqui, o que a gente percebe é que não tem como ter solução fácil. Não existe como realizar isso, como está aqui. Isso aqui são palavras, um papelzinho. É fácil prometer, mas não tem como ser realizado. Todas elas estão a mesma coisa. Não tem o dinheiro e o cara está prometendo dar. Está prometendo dar. Isso aqui deveria ser proibido em campanha eleitoral. Se tem alguma coisa que deveria ser proibida. É esse populismo. É tudo populismo. Parece que são todas variantes. Celso Ossumano, Bruno Kovic, Márcio França. Tudo são variantes de promessas que ele não pode cumprir. O Arthur é o único que fala que não vai dar molezinha. E ele está tentando ganhar falando isso. Não é molezinha, molezinha. É porque não tem o dinheiro, galera. Você tem que fazer esse dinheiro. Para fazer esse dinheiro, você tem que economizar as despesas. Então, em comum aqui tem isso. Todos querem prometer promessas vazias que só valem num pedaço de papel. São todas as propostas dele, são variantes disso aí. Valeu, pessoal. Vote Arthur. Vote 51.